O doleiro Lúcio Funaro, que é delator lá da operação Lava Jato, ele afirmou aí que o grande operador em Mato Grosso do empresário Joesley Batista, acionista da JBS, aquele que foi chamado de notório bandido por políticos que ele denunciou, aí a afirmação aqui é o seguinte, de que o grande operador em Mato Grosso do empresário Joesley Batista seria o primo dele, Fernando Mendonça, no ramo aí de, no segmento aí do ICMS. Aí o doleiro diz o seguinte, abre aspas, ele poupou um primo dele, que se chama Fernando Mendonça, que é do Mato Grosso, que era o operador dele no caso de ICMS. E o doleiro continuou. Então ele foi omitindo, omitindo, omitindo e depois agora, que teve esses problemas perante a Procuradoria Geral da República e órgãos de fiscalização, não sei se ele contou a verdade ou se continua a manipular, disse o doleiro Lúcio Funaro, durante o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES na Câmara Federal lá em Brasília. Só situando aí, Fernando Mendonça é primo, é primo de Júnior Mendonça, que ontem também prestou depoimento. Lá não tem nada uma coisa a ver com a outra, só estou situando aí a linha de parentesco, né, de Fernando Mendonça, que é citado aqui pelo doleiro Lúcio Funaro, com Júnior Mendonça, que foi o primeiro delator da Ararat e que esteve ontem prestando um depoimento lá na Assembleia, na CPI da Sonegação. E aí, voltando ao caso lá do doleiro Funaro, a declaração de Funaro foi para contrapor os irmãos Batista, que teriam omitido informações em suas delações que foram canceladas pelo Supremo Tribunal Federal. Fernando Mendonça é empresário que atua com factorings e atacado e foi, e teria sido um dos principais financiadores do ex-governador Pedro Taques, quando ele disputou o Senado em 2010 pelo PDT. Nessa reportagem aqui do Pablo Rodrigo, do portal Gazeta Digital, também cita o seguinte, na época, na época, Mendonça doou R$ 230 mil para a campanha de Taques, o que representou 20% de toda a arrecadação do político naquela disputa. E Mendonça chegou até a ser cotado para ser secretário de Fazenda do governo antes mesmo de Taques vencer as eleições de 2014. Os rumores vieram à tona após uma gravação da Polícia Federal na Operação Ararat, onde o delator Júnior Mendonça, aí aparece ele aqui, o primo, onde o delator Júnior Mendonça pergunta se Fernando Mendonça seria mesmo secretário de um eventual governo de Pedro Taques. E aí, depois da gravação, Fernando Mendonça, que chegou a ser alvo de busca e apreensão na Operação Ararat, acabou por se afastar de Pedro Taques. E aí, nos bastidores, o comentário era o temor de se descobrir possíveis irregularidades na campanha de 2010 do então senador, já que Mendonça foi o coordenador financeiro dessa campanha. E só para concluir o destaque aqui, na delação premiada, o doleiro Lúcio Funaro afirmou que a JBS tinha um esquema. É um fato aqui, agora o que eu vou falar é um fato conhecido, né? O que eu vou falar, reproduzindo as declarações do doleiro. Lúcio Funaro afirmou que a JBS tinha um esquema de sonegação de ICMS obtido mediante pagamento de propina a políticos no Estado, no caso, aqui em Mato Grosso. E esse caso aí já havia sido delatado por Wesley Batista, que afirmou ter pago R$ 10 milhões por ano em propinas para o ex-governador Silval Barbosa entre os anos de 2012 e 2014, em troca da concessão de crédito de ICMS no valor de R$ 74 milhões.